Calcei agora o rosê e já vou mostrar os detalhes pra vocês também, que solado mais lindo, os recortes perfeitos, ele tem esse detalhe atrás também, ele tem aqui na lateral um detalhe bem minimalista de um rosê no verniz, são detalhes, gurias, que fazem realmente a diferença na composição do modelo. E ele também tem o refletivo prata atrás e aqui na frente, conforme a gente mexe, a gente percebe que ele reflete, muito lindo e estiloso, já falei pra vocês, né, que é confortável, falei, né, o formato também bem certinho, tá, gurias? E essa grade tá espetacular, né, pra ninguém ficar sem, do 33 ao 40, tem cores que a gente fez até o 41, ó, vou vir no sol também pra ver se eu consigo mostrar pra vocês esse detalhe do refletivo, que coisa mais linda. Já vou colocar o link do site também pra correr e garantir.